E no vídeo de hoje... E pra comemorar essa data muito especial, mano! Vamos andar de lancha pela primeira vez! Primeira vez da lancha! E, mano, a gente é doido, nós é doido da cabeça! Nós é o véi da lancha, né? É, nós é o véi da lancha, o véi da lancha hoje! Nós passou o dia ontem procurando a lancha, a gente achou uma lancha de 700 reais! 700 reais, velho! O olho do fígado, o coração, vai do rim! Todas as lanchas que nós tava vendo eram 1.300, 1.500... Tá sendo muito caro! Eu e o Elie não temos esse dinheiro todo, tipo... Aí o que a gente fez, a gente procurou a mais baratinha, alugou pros 700 e vamos rachar pra dois! Porque nós é namorado e é pra isso, né? E é isso, mano! E é isso, mano! Vamos lá procurar agora essa lancha! O que a gente tem que ir pra lá? É 11 e meia! 11 e meia a gente tem que ir pra lá! Só que o que a gente vai fazer? A gente vai passar no comércio, vamos comprar o quê? Um churrasquinho, um negócio... Um salgadinho... É, vamos comprar carvão... Só que antes de nós ir no mercado comprar essas coisas, vamos lanchar na padaria aqui, porque nós estamos com muita fome! Isso, mano! A gente acabou de acordar, mas é isso, mano! Já estamos com muita enrolação, então agora partir o padaria comer um pouquinho, depois vamos comprar os treinos pra nós partir pra lancha, né? Comemorar esse nível aí! Véi da lancha! Vão ser véi da lancha hoje! Partiu! Partiu, né? Ah, tu vai dirigir, né? Toma! Assuma seu B.O. Assuma seu B.O., bebê! Vamos lá para o pontão lá do sul, velho! Sim, mano! Lá para o pontão, a gente combinou de embarcar lá! Vem aqui para a Brasília, sabe? É onde que fica o pontão, a gente vai pra lá pegar a lancha! Só que hoje nós vamos lanchar, né? Na padaria lanchar... Oxe! Nós vamos pegar a lancha, mas a gente vamos lanchar! Que merda, hein? Que merda! Antes de nós ficar lancha, nós vamos lanchar na padaria aqui, eu sinto com muita fome! E depois vamos no mercado comprar a berceria pra nós levar! E é isso! Partiu, agora eu tô ansioso, mas o meu aniversário vai viajar de lancha! Vamos viajar de lancha! Já passou mais viajando de lancha? Acho que é impossível isso, não! Não, viajar mais, então vamos só curtir de lancha! E comer o churrasquinho! E é isso, bebês! Partiu! Prontinho, mas já pedimos nosso lanchinho! Só esperar sair, né? Eu pedi um amelete com queijo e frango! Nunca comi, eu acho! Como que eu comi, não? Queijo e frango? Eu sempre comi amelete com tomate e queijo, agora com frango, nunca vi! É, eu pedi, mano, um misto de vinho magro, que é um misto de pão integral... Com o quê? Sei lá! Sei lá! Com peito de peru e queijo cheddar! Eu acho que é isso, mano! Ah, tá tudo bem! Deve tá com uma cara muito boa isso aí, mano! Deve tá muito boa! E aí o nescauzinho dela... E o meu, mano, como eu falei, foi esse pãozinho integral aqui, olha! Tão seco! Tão seco! Ah não, gostei não! Prefiro o meu mesmo, olha que bonito, ó! Mas o meu é integral, querida, pra não engordar! Pra não engordar, até ele tá muito fitness! Muito fitness! Tô! 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 Prontinho! Estamos comigo! Tch! Ai, saúde! Como é que a gente tá comigo? Eu não tô, não! Agora vamos só comprar os trenzinho pra não levar pra lancha, mano! E outra coisa, mano! Vocês perguntam muito aí! Ah, quantos anos o Elie tem? Mano, se vocês segurarem até o final do vídeo, eu conto pra vocês minha verdadeiridade! Não é? Mas é entre quarenta e cinco anos e quarenta e dois, né? Não é! E assim, tá namorando com féria! E o primeiro dos ingredientes pra lá, né? Carvão! Tem esse que tem aqui! Melhor esse aqui, né? Deixa eu ver... Ah, o alho! Esse aqui é o alho! Deve ser melhor, o alho! É, então deve ser de alho! Alho! Ó, mano, já que na carne ele indicou pra gente levar fraldinha com gordurinha, pra fazer o churrasquinho lá, né? Essa aqui é a fraldinha, mano, que ele falou pra nós! A gente pediu também, mano, duas linguiçinhas daquela ali, olha! Como é só pra nós dois, então é de boa! Duas linguiças! Como vocês viram ali, mano, o total deu noventa e quatro, a gente sempre divide tudo, eu e ela! A gente rachou pra doido aqui! Tudo comprado, né, bonita? Aí tudo certinho! Nosso kit churrasquinho na lancha pela primeira vez! Aí é... Eu tô ansiosa, gente! Nossa, mano! Tá doido! Vamos que eu já quero andar nessa lancha! Mano, a gente esqueceu de pegar o papel higiênico... Ah, bora pegar uma bacia pra colocar um pouquinho de carvão, porque lá a churrasqueira vai beber bem pequenininha! É isso! É, nós bota dentro de uma sacola! É! E outra coisa, mano, a gente vai buscar também dois copos e o papel higiênico, que é pra poder tacar fogo lá na churrasqueira, dentro lá da lancha! Os votos estão arrependidos, com rabo entre as patas, osso ruim de nós aqui! Quem já assistiu o Chaves sabe! Alguns momentos depois... Tudo certo! Peguei o papel higiênico, ela já tá com o copinho... Copos de carvão! Gente, tá dando muita doísima! Papel higiênico! Um saco de carvão na sacola! Que veio assim, aí deu uns copos coitados ali! Deus que me defenderei! Partiu, né? Olha o avião, ela tá bonita! Nossa, mano, ele tá muito lindo! Ele briga aqui! Olha! Cuidado com o atraso! Meu Deus! Cuidado com o atraso! Que perfeito! Top, né, velho? Vai chorar! Meu Deus, mano, é muita emoção quando ela vê o avião! Olha lá! Tu! Tu, tu, tu! Tu, tu, tu! Tu, tu, tu! Pelo amor de Deus! Cadê? Deixa eu ver se eu consigo filmar! Lá estávua filmando aí! Top, mano! Ah, vai igual uma bala! Que lindo, cara! E é, mano! Ela é assim mesmo! Não pode ver o avião que já surta! Já chovei! Olha aí, mano! Ela tá chorando aí! Só porque eu vi o avião! Esse é o pontão, é aqui que a gente vai embarcar na lancha! E essa é a visão, mano, do pontão aqui de fora! Muita arvorezinha, gramadinho! Mano, mas só tem um detalhe, que eu já fiquei até triste! Eu acho que tá chovendo! Eu acho que tá chovendo! Porque lá no contrato o cara disse que em caso de chuva vai ter que adiar pra outro horário, outro dia, mano! Ixi! E é isso, mano! O aniversário é meu! Mas eu queria agradecer a vocês por estarem comigo aí nessa jornada aí, gravando bastante conteúdo! Acompanhando! Comigo e com a minha gata, né? Mas é isso, mano! Vocês são incríveis! Vocês são tudo pra gente! Sem vocês a gente nem estaria fazendo vídeo aqui, né? Não teria ninguém pra assistir! Tamo junto! Obrigado a vocês! Eu sei que vocês vão comentar aí parabéns e feliz aniversário! Eu já agradeço antecipado a todos vocês que desejaram pra mim! E é isso! Tamo junto! Mano, parou de chover! Graças a Deus! Deus ouviu minhas preces! O solzinho tá vindo! E outra coisa, mano! O local de embarque é nesse Ikea com o meu nome? Ó, mormai! Vamos procurar esse restaurante pra levar os trenzinhos e esperar lá pro nosso embarque, né? Olha lá! Esse que é o tal do mormai, mano! Mormai! E aqui, olha! Já tem o lagozinho aqui, ó! Lagozinho! Como é o nome desse lago aqui, gente? Paraná! Lago Sul, sei lá! Lago Paraná! Sei lá! Lago Sul! Lago da Ponte! Mano, já tem uma lanchinha vindo ali! Não sei se é aquela! Lancha 2! Ela falou que ele já tá encostando! É ele mesmo lá, ó! É ele então, né? Então é ele vindo, mano! Ih! Vamos fazer um tourzinho pela lancha! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Viver essa experiência única aí! Caraca, mano! Essa é a lancha! Olha aí! Top, velho! Olha isso, mano! Ah, puxa! E aí, gente? Top! Tô de cara! Muito massa, né, velho? Bem louco! Vai ali pro primeiro! Opa! Ah, eu vou cair! Deu bom, deu bom! Agora, mano, vamos fazer um tour aqui pela lancha, né? Cara, que top, velho! É a primeira vez que a gente tá vindo, mano, em lancha! Cara, que top! Olha só! Cara, mano! Que top, gente! Vai lá pro vento! Te joga lá! Unistate! Olha aí, velho! Que massa, mano! Tem a janelinha aqui, mano! Olha só! Olha essa visão aqui, Jenny! Da janelinha! Nossa! Olha aqui! Que massa, velho! Aí tem aqui, ó! Tem o negócio de coleção salva-vida, né? Aqui tem um banheirinho! Olha aí! Olha a marinheira aí! Ativou o modo marinheira! Aumenta a experiência! E aqui, mano! Também tem o banheirinho, ó! O banheirinho! Só que aqui, como ele falou lá, você só pode fazer o número 1, né? Só pode fazer xixi! Se tu vier apertado com o diarreia, vai ter que cagar na sacola e jogar no mar! Meu Deus! No mar, não! Não pode! Não pode! Olha, gente! Que toque, velho! Aí é que tá até o diazinho, assim, ó! Nossa, velho! E tem um banquinho pra sentar! Tem aquele tapete flutuante! Gente, eu vou ter pra ir lá! Uhul! Meu Deus! Esse ali é doido! Mano, ele explicou pra gente que, como o tempo é muito curto, que é duas horas... Duas horas! Ou agora só, né? Aí não dá tempo de fazer o churrasco, não dá pra assar carne... Você tá falando sério? Pô, velho! A gente tem uma honra pra comprar carne, pra comprar os bagulhos, pra fazer o churrasquinho, pra ficar de boa no meu e na sala e na hora não deu! Por causa do tempo, que era muito curto! Ele falou que se a gente tivesse alugado por quatro horas, daria tempo de fazer o churrasco, mas por duas horas não ia dar tempo! A gente ia mal, acender a fogueira e não ia dar pra assar nada, que a gente falou! Então, por esse motivo, mano, fazer o que, né? Alegria de pó, como sempre, dura pouco, né? Vamos aproveitar sem o churrasco mesmo! Ai, por isso que ele tirou! Mas tem uma churrasqueira ali também! Tem ali, ó! Tem esse tapete flutuante, ele coloca a opinião no mar, mas deita em cima do tapete! Gente, olha que tudo! Nossa, eu nunca passei assim! Não, tá bom, né? Então, você sentindo, vai dar lancha! Né? Vai dar lancha! E mais uma coisa, ele explicou pra gente... Ai, mamãe! Nada dos desculpas! Ele falou pra gente que nesse horário, nessa hora de duas horas, dá só pra ir lá na ponte, lá naquela ponte de outra cá e voltar! Que é o tempo que vai e volta e fechar as duas horas! Então, a gente vai ter que aproveitar bastante aqui, gravar bastante pra vocês! Vamos dar um tibu também! E partiu! Agora vamos subir lá pra cima! A gente costumava ver o pessoal de longe vindo em lancha, né? Agora tá nóis aqui! Isso vai dar lancha! Isso vai dar lancha! Agora é hora do banhinho! Vamos dar um tibu lá, né, bonita? Tibu? Eu vou dar tibu também! Vai dar tibu também! Que corajosa! Socorro! Pode soltar, pode soltar! É o colete! Não, pode soltar! Solta que o colete te deixa pra cima! Olha, pronto! Eu tô indo pra baixo! Pra baixo! Meu Deus! Eu dei pra baixo! Pronto! Tá aí, ó! Tá de boa! Sobe na nave! Tá de boa! 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 Não esqueça! Eu sei que eu tava de boa! Não afunda, não! Não afunda! Não afunda! Não afunda! Não afunda! Já amei aqui no brilho! Meu Deus! Até que tá legal! Caraca! Olha aí, gente! Conta a história pra eles do que você falou que era golfe! Ah, pra hoje eu não assisti filme das piranhas! É uma e das piranhas não vem aqui, ó! As piranhas é? É, ué! Que onda é essa, meu irmão? Cuidado aquele celular, menino! Pronto! É isso! Olha aí, mano! A visão pra vocês verem! Olha a lancha lá, que top! Gente, tu duvida eu ir bem ali e voltar? Não! Não duvido! Não vai! Vou ligar pra tua mãe! E se eu for ali e voltar? Eu vou ligar pra dona Maria! E se eu for ali e não voltar? Não! Não vai não! Ele tá sem o colete, gente! Não, ele para! Tá bom! Para! Eu não posso até lá ir até te buscar! Já sei! Ó, tem a corda! Tenta adivinhar da onde que eu vou brotar daqui do flutuante! Eu vou só aqui pra baixo! Um, dois, três e... Tá! Vou ser se ele afronta, velho! Ah, meu! Eu desci muito flutuante! É tipo um tapete que flutuante! Ó, tá debaixo de mim, ó! Errou! Errou? Errou? Errei! E tu tá com medo de que? Tu falou de tubarão! Que diabos tem tubarão aqui! Eu imaginei que o mercado estive! Se vive assim, ó! Tum, 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 tum... Aí te pega pela perna! Eu vou morrer, mas aqui não tem não! Não tem não? E a gente vai lá atrás... Mas como é que a gente sabe que tem? Como é que todos... Mas que é lá atrás de tu aí, olha! Tem um ali hoje! Fá! Fá! E é isso, mano! Aniversário de boa aqui, ó! Só passeio de lanche! Tá sendo o melhor aniversário! Só tá sendo o melhor, mano? Porque, tipo, não deu pra fazer o churrasquinho, mas aí a gente vai dar desenrolo... A gente vai em algum lugar e come depois, né? Não, mano! A gente vai, come em algum lugar e fecha com chave de ouro o meu aniversário! Eu não consigo ir, Lili! O que? Vem, vem, vem! Tá tudo! Eu tô com medo! Eu tô gravando! Eu tô com medo! Eu tô gravando aqui! Eu começo a hora a gritar! Eu grito logo! Eu grito! E graças a Deus que não choveu, né? Cadê o nosso feliz aniversário? Você não me deu ainda! Hoje eu não me deixo! Vai, cadê o meu feliz aniversário? Feliz aniversário! Ah, obrigado! Quantos anos eu tô fazendo? Isso! 45! Tudo isso? 45! 45 anos bebês! 45, partiu asilo! É nós! Lá na Vila só tem dominó, bingo, tem muito bingo e comida de graça! Partiu asilo! Então dá um cheiro! Então vai lá! Pega a ponta do meu pé! Pega a ponta do meu pé! Valeu! Meu Deus! Mano, eu não consigo! E o ruim é eu gravando e tentando salvar! Eu tive que me jogar na água, quase afoguei com o selo lá pra ela pegar na ponta do... E agora vamos fazer um teste de ver seu celular firme debaixo d'água bom! É uma, duas, três e... Aqui deu! Deu bom! Só tem um detalhe, mano! Esse não é a prova d'água, ele é somente resistente! Então eu meti o louco assim, não façam isso bebê, que você vai estragar o celular de vocês! Gostou? 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 Foi ótimo! Acabou o mergulho, estibum! Gostou? 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 Que nossa ponte mesmo? Ponte JK! A ponte JK! A famosa ponte JK Aí daqui a pouco ele já vai virar já Pra nós voltar pra lá pra desembarcar Véi, que passeio incrível, mano, sem palavras Oi, mano, a gente foi lá, voltou de lá Deu um rolezinho, né? Aí vem aqui, olha É um posto de gasolina, né? Aí vem pra abastecer aqui os barquinhos deles e tal Aí tem conveniência aí, vem de tudo também E é isso, mano, o nosso passeio Tá chegando ao fim A gente passou aqui, olha, nessa conveniência aqui, né? Que ele vai abastecer aí Vai comprar alguma coisinha pra ele E já estamos chegando ao fim Olha, tem musiquinha, mentira Tem até musiquinha, véi Dá até pra colocar musiquinha aqui dentro também, mano Aqui é o quarto Aqui dentro é como se fosse o quarto, ó Tipo aqui, tem a caminha, tudo certinho Aí, olha, tem uns travesseirinhos aqui pra ficar deitado Tem um espelho aqui Olha como é a visão daqui lá pra fora Achei bonito, viu? Uma bobozinha ali só O velho da lancha ali, ó E chegou ao fim do passeio, mano Chegou o nosso desembarque E esse aqui, mano, esse cara incrível aqui foi o nosso marinheiro Muito obrigado pelo passeio, mano A gente que agradece Obrigado, viu? Se ele estivesse, ele é maravilhoso Massa, mano Muito bem Foi bom demais, véi O cara foi muito atencioso aí com a gente Levanta de vários lugares E é isso, mano Foi incrível o passeio de hoje E é isso, mano, finalizou Agora finalizou de verdade Chegou Agora de verdade Tchau, tchau Valeu Até o próximo Lá vai ele embora Saudade Sentiremos Mano, eu tenho que filmar essa BMW Que BMW linda Meu Deus do céu da BMW Dinho Eu dava pro dono dela Eu dava O quê? Olha esse aqui Meu Deus do céu Esse daqui eu dava pra sempre Lá ele Pra branca Eu dava mais do que pra preço E tu? Eu não dava pra nenhuma Muito bom Boa namorada É isso aí, bebê Era só um teste Você passou no teste, viu, bebê? Mano, chegamos ao final do vídeo E eu só queria agradecer a vocês Pelo carinho de vocês Por nos acompanhar E, véi, que passeio incrível Eu amei Eu quero ir mais vezes Com a minha família Com nossos amigos As mim E agora, mano A gente tá morrendo de fome Vocês viram que não deu pra fazer o churrasco lá Infelizmente Mas a gente vai procurar alguma coisa pra comer Mas a gente vai na correria Procurar algum lugar por aí Agora vamos passar em off Eu e ele Tipo, aproveitar em momentos Que casal sol Tipo, sem gravar, sabe? Sim, sim, mano Porque nós é um casal, né? E é isso Nós é um casal Nós do nada Mas é isso Espero que vocês gostaram do vídeo Deixe o like Se inscreva aqui no canal, tá bom? Tem vídeo novo todo O canal dele não tem vídeo novo todo dia O teu tem, né? O meu não tem Mas sempre que eu posso Eu tô postando vídeo novo aqui, mano Entendeu? Porque sou muita correria Tenho que editar bastante conteúdo Mas é isso Tamo junto Um beijão Até o próximo vídeo